Olá, este é o portal tvprefeito.com. Eu sou o Paulo André de Faveri e você vai conferir as principais notícias desta sexta-feira, dia 21 de agosto. O estado do Rio de Janeiro ultrapassou a marca de 15 mil mortes em decorrência da Covid-19. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, desde o início da pandemia, em março foram quase 206 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus e 15 mil e 74 óbitos. Na capital, a média móvel registrada ontem foi de 52 mortes por dia, acendendo um alerta. Na comparação com duas semanas atrás, o número subiu 33%, o que indicaria uma tendência de aumento de óbitos. O governador Wilson Witzel inaugurou nesta última quinta-feira, dia 20, o Núcleo de Atenção a Crianças e ao Adolescente e uma nova unidade de atendimento do programa SOS Criança Desaparecida em Nova Iguaçu. As duas estruturas da Fundação para Infância e Adolescência, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, vão funcionar no mesmo local, ao lado do Departamento de Polícia. Ainda nesta última quinta-feira, o governo do Rio inaugurou a Escola Fundamental de Ensino Profissional Henrique Lage, em Niterói. A unidade é a primeira em todo o estado a ter um novo modelo educacional voltado exclusivamente para o ensino fundamental. Ligada à FITEC, entidade vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, a escola atende 300 alunos do sexto ao nono ano do segmento, com uma formação integral e vocacionada ao mundo do trabalho. Esta sexta-feira será chuvosa com previsão de pancadas fortes. É a frente fria histórica chegando ao Rio de Janeiro. No sul, a massa polar trouxe neve na noite desta última quinta-feira, dia 20, e nesta sexta, os termômetros de cidades gaúchas, catarinenses e paranaenses amanheceram abaixo de zero. No Rio, o frio não chegará tanto, mas a temperatura continuará caindo. Para este sábado, dia 22, a máxima não deve passar de 19 graus. A última menor temperatura máxima foi de 20,6 graus em 15 de julho. Sábado, também terá ressaca no mar, com ondas de até 3 metros de altura. O tempo se mantém chuvoso durante o domingo, dia 23. Nesta sexta-feira, o município de São João de Meriti completa 73 anos de sua emancipação ocorrida em 1947. Desde então, São João de Meriti mudou muito, principalmente em número de habitantes, que passou de cerca de 25 mil pessoas na época para quase meio milhão de habitantes atualmente. As terras que conhecemos hoje como São João de Meriti, cortadas pelos rios Sarapuí, Meriti e Pavuna eram conhecidas antes como Freguesia de Meriti. A vila de São João de Meriti fazia parte da vila Macha Bomba, atual Nova Iguaçu. Quando o Duque de Caxias se emancipou de Nova Iguaçu em 1943, incorporou a região como seu segundo distrito, onde permaneceu até sua emancipação em 1947. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias divulgou a lista preliminar dos contemplados pelo Prêmio Paulo Ramos de Fomento à Cultura no município. As Produções Culturais Digitais aprovadas receberão ajuda financeira no valor de R$ 1.200,00. A cidade é a primeira da Baixada Fluminense a promover este tipo de iniciativa com o recurso do Fundo Municipal de Cultura. O Prêmio Paulo Ramos foi criado com o objetivo de incentivar Produções Culturais Digitais, inéditas ou não, realizadas no âmbito do município de Duque de Caxias. Estão sendo selecionadas até 300 Produções Culturais que atendam, em sua totalidade, às condições do edital. Após decreto publicado pela Prefeitura de Nova Iguaçu nesta última terça-feira, dia 18, o Top Shopping retorna a seu funcionamento no horário normal, das 10h às 22h. A abertura segue com medidas de segurança sanitária necessárias para o combate à Covid-19, definidas pelos órgãos competentes. Entre elas estão as orientações visando distanciamento social no piso, nos degraus nas escadas rolantes, além da distribuição de álcool em gel. Essas e outras notícias vocês podem encontrar acessando o nosso portal tvprefeito.com. Não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Twitter e no Instagram. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e até a próxima!